Olá, que legal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o canal Teatro Gil e Cris, prazer, eu sou o Gil e essa é a... Bia! Bia, minha amiguinha, Bia, estamos felizes por estarmos aqui juntinhos com você que tá aí do outro lado nos vendo. Olha só, se você ainda não é inscrito em nosso canal Teatro Gil e Cris, aproveita a oportunidade, se inscreva agora! Isso! E se você gostar do vídeo, pode deixar o seu like também. E o seu comentário. E o seu comentário também, compartilhar. Olha, o seu like, ele é muito, muito, muito importante mesmo, tá bom? Sim! Posso contar com você? Sim! Bia, vamos para o nosso desafio, o nosso quiz bíblico. Quem sou eu? É o nosso quiz bíblico de hoje. E sabe como é que é essa brincadeira, Bia? Como? Essa brincadeira é a seguinte, Bia, ó, eu vou ler um texto, aí nesse texto está dizendo quem, de quem está falando. Eu tenho que descobrir. Personagem! É, eu tenho que descobrir quem falou, quem fez, o lugar que foi. Enfim, vamos brincar? É fácil ou difícil? Ah, é super difícil. É super difícil. Vem cá, deixa eu fazer um cafoneio aqui no seu narizinho. Pronto, pronto. Calminha que você está tossindo, fica tranquilinha, fica quietinha, tá bom? Tá. Vamos lá? 30 segundos, agora 28, 27 para responder. Sadraque, Abidnego e eu fomos lançados em uma fornalha de fogo ardente. Quem sou eu? Ah, o Daniel! Não! Não? Mas tem um vídeo aqui no canal falando do Daniel. Não é Daniel, não é Is... Ó, colocou, erraram ali, ó. A produção errou. Israque? Não, não, não é Isaac. É Mezaque. É o Mezaque, é o Mezaque. Olha, pegadinha, Gil! É, Daniel, é, é. Eu achava que era o Daniel. Não, eles eram amigos de Daniel, Bia. É. Amigos de Daniel. Então, olha só. Sadraque, Mezaque e Abidnego. Show, 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 show. Agora lembre-se dessa pergunta. Sadraque, Mezaque e Abidnego. Então tá ali, ó. Sadraque, Abidnego e agora aparece o Mezaque ali. É uma pegadinha, Bia. É, pegadinha. Tem que ficar esperto. É, fica esperto, esperta por aí, tá bom? Próxima pergunta. Próxima pergunta, vamos lá. Fui o homem no Velho Testamento que teve três ministérios. Eu fui profeta, sacerdote e juiz. Quem sou eu? Moisés, Elias ou Samuel? Essa tá fácil. Samuel. Samuel, né? Você lembrou de, você lembrou da história da Bíblia? Sim. Que inclusive tem aqui em nosso canal também. É verdade. Você pode, vamos responder? Vamos. Samuel e a resposta está exata. Uhul. Parabéns pra nós, Bia. Tchau, 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 tchau. Olha só. Então ele foi profeta, sacerdote e juiz. Samuel. Primeiro Samuel você pode estudar lá na Bíblia, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, Bia? Vamos! Então vamos. Atenção. Fui vassalo de Nabucodonosor por três anos e depois me rebelei contra ele. Quem sou eu? Geoaquim, Geoacás ou Dário? É Dário, né? Geoaquim, Geoacás ou Dário? Quem foi vassalo, empregado, servo, serviçal de Nabucodonosor? Foi Geoaquim, creio eu. Vamos ver. A resposta está certa. Geo! Que demais! Que legal. Está lá em Segundo Reis, capítulo 24, no verso 1. Essa resposta está lá na Bíblia, Bia. Parabéns. Parabéns pra nós, né? É. Resposta. Você sabia que era Geoaquim? Eu não. Não fazia ideia, Bia? Não. Mas olha, já estamos aqui para aprendermos juntos. Vamos para a próxima pergunta? Vamos! Sou um livro. Em meu primeiro capítulo está a genealogia de Jesus. Quem sou eu? Que livro é esse? Lucas, Mateus ou Marcos? Já sei, já sei. Qual é o livro que fala sobre, começa no primeiro capítulo falando sobre a genealogia de Jesus? Lucas, Mateus, Marcos? Mateus. Mateus? É. Nós temos 5 segundos para responder. 4? Vamos responder rápido. Eu acho que perca tempo. Opa! Uhul! Que legal, Bia! E aí? E aí? Você que está aí do outro lado me assistindo. Está acertando? Está acertando as respostas? O que você está achando? Está fácil, difícil, médio? Como diz a Bia? Nível difícil? Nível fácil ou nível mais ou menos? Eu achei nível médio. Nível médio, Bia? É. Ah, então vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Pai de Sansão, quem sou eu? Pai de Sansão, quem sou eu? Gideão, Manoá ou Arão? Eu acredito que seja Manoá. Coloca aí Manoá. Vou colocar Manoá porque eu tenho certeza que seja Manoá! Sutil demais! Demais, né, Bia? Ah, Bia, você que é uma boneca linda, Bia. Você está me ajudando. Então está bom. Olha só, Manoá, Juízes, capítulo 13, verso 24, explica direitinho que o pai de Sansão foi Manoá. Manoá, Manoá, Manoá. E aí, você sabia dessa resposta, Bia? Eu não. Tem certeza? Tenho. Você está falando isso só para me agradar. Não, 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 não. E tem vídeo aqui no canal da história de Sansão. É verdade, Bia. Muito bem. Olha, você tem a função de ir lembrando as pessoas que estão nos assistindo agora quais são os vídeos que nós temos aqui no canal. Foi a vovó que contou. Foi, né? É. Quantos vídeos nós temos aqui no canal? Mais de 300 vídeos, né, Bia? Um mais legal do que o outro. Divertido. Muito legal, educativo, divertido. Você aprende. Aprende muito do amor de Jesus também. Isso é muito importante, viu? Próxima pergunta. Próxima pergunta. Sou a espada usada pelo Espírito Santo, referida no livro de Efésios. Quem sou eu? Bom, qual que é a espada do Espírito Santo, né? A espada é oração e súplica. São as espadas? A verdade é espada? A Bíblia é espada? Eu acho que a espada é a Bíblia, Bia. O que você acha? Eu acho que é a verdade. A verdade? Não, eu vou na Bíblia. Vamos lá. Acertou! A Bíblia é considerada como a espada usada pelo Espírito Santo, Bia. Claro, porque a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, Bia, você aprende um monte de verdades. Fica afiado. Você, é, fica afiado igual a espada. É. Então você fica uma pessoa inteligente, mais inteligente, uma pessoa preparada. Você vai compreender todas as coisas quando você estuda a Bíblia. É. Tá bom? Então, a espada é a Bíblia. Próxima pergunta. Filho de Davi, morto por Absalão, quem sou eu? Natan, Amon ou Salomão? Filho de Davi, morto por Absalão. 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 Lembra Absalão do Cabelão? Sim. É, mas eu não sei. Não tô nem... Tô confundindo. Você tá confundindo? Tô. Eu vou falar pra você quem que morreu. Quem? Foi Amon. Lembra que ele fez maldade para a irmã? Vamos ver. Ah, é verdade. Não lembro. Uhul. Acertou. Claro. Eu vou explicar pra você. Olha, Amon, Absalão, filhos de Davi, então eram irmãos? Também irmão da... Como é que era o nome da... Eu vou lembrar o nome da garota aqui. Se eu não lembrar o nome da menina, você pode pesquisar aí na Bíblia, tá bom? Coloca nos comentários. Coloca nos comentários aí o nome. Ah, Gil, o nome é tal. Aí você me ajuda também, tá bom? Então, como o Davi não fez nada contra o filho Amon, por ele ter feito mal à sua filha, né? Irmã. É, irmã. Como é que é o nome da menina? É irmã de Amon e irmã de Absalão, mas filha de Davi. Entendeu? Entendi. Deixa eu ver. Peraí. Aí eu vou lembrar. Bom, enfim. Aí Absalão foi lá e fez justiça e matou, tá bom? Próxima pergunta. Tentei assassinar meu próprio filho durante um jantar. Quem sou eu? Jônatas, Saúl ou Salomão? Eu acho que foi Saúl. Saúl? Que maldade, hein? Ele tentou assassinar, matar o próprio filho no jantar. Então? Coloca aí Saúl. Saúl. Vamos colocar Saúl. Aí, Bia. Ah, parabéns pra mim, gente. Parabéns. Toca aqui, Bia. Isso. Valeu, Bia. Parabéns pra você. É. Olha, foi Saúl, pai de Jônatas, que tentou assassinar o próprio filho durante o jantar. Esse Saúl, hein? Só aprontava, né, Bia? Que triste. Vamos para a próxima pergunta? Sim. Olha só, diz ali, ó. Matei mais gente na minha morte do que durante a minha vida. Quem sou eu? Já sei. Foi Sansão, Eli ou Golias? Sansão. Foi Sansão? Mas como assim? Ele matou mais pessoas na morte dele? É. Como isso, hein? É que ele derrubou as muralhas lá, os negócios lá. Não, não, não. Pera, pera. Eu vou responder. Eu vou responder. Sansão. E eu vou dar a... Olha, foi Sansão. Tá lá em Juízes, capítulo 16, verso 3. É, o vovô tinha falado isso. É, mas não é que ele derrubou a muralha. Ele estava dentro do palácio. Isso, isso, isso. Aí ele ficou entre duas colunas. Isso. Pediu forças a Deus. Deus deu a ele pela última vez a força e ele se vingou dos seus inimigos, matando todos os filisteus que estavam ali dentro do palácio. Isso. Ok? É, o vovô contou essa história aí. É, eu prestei atenção. Nunca mais esqueci. Próxima pergunta. Tio de Ló, quem sou eu? Naô, Arã ou Abraão? É tio de Ló, hein? É o Abraão. Naô, Arã ou Abraão? Abraão. Tio de Ló. É, porque o Ló era o sublinho de Abraão. Tio de Ló. É, Bia, você tem razão. Vamos aqui. Muito bem. Abraão está lá no livro de Gênesis, capítulo 11, 27. Bom, vamos fazer o seguinte, Bia. Hoje é o nosso volume 1 de perguntas e respostas do nosso quiz bíblico aqui. Vai ter mais? Vai ter mais, claro que vai ter mais. Legal. Mas é o seguinte, você que está assistindo, coloque aí nos comentários. Eu quero mais quiz bíblico porque eu gostei. Eu brinquei aqui em casa com o meu pai, com a minha mãe, com o meu avô, com a minha avó, com os meus tios, com os meus primos, com os meus amigos, meus irmãos, com o meu cachorrinho, com o meu papagaio. Com o gato, com o meu gato, com a minha calopsita, com o peixe, com o coelho, com o camaleão, com o lagarto, com a lagartixa. É, aí você não fala, né? Foram 11, né? 11, 11 perguntas e 11 respostas corretas. Entendi. Que legal. Então, até a próxima, né? Até a próxima, Bia. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Deixa eu dar um beijo aqui em você. Tchau, meus amores. Fala igual a Cris. Tchau, meus amores. Manda um abraço pra Cris. Manda um abraço pra todo mundo. Pra você, um beijo especial do Teatro Giba e Cris. E lembre-se, nós amamos você, mas mais do que nós, Jesus! Tchau, meus amores. Bia, você foi demais. Você foi sensacional. Bia, estou muito orgulhoso de você. Bia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Beijos. Assista a outros episódios divertidos do Teatro Giba e Cris. E inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades.